Salve, 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 rapaziada! WB Games ensinando mais um vídeozão aqui no canal. Deixa eu deixar seu like e já se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Me siga lá no Instagram, williamderlandbeckerufc. Me chama lá se você quiser conversar comigo. Rapaziada, hoje estamos aqui no servidor City of Dreams, certo? Aqui no COD. E como vocês já estão vendo, mano, eu estou com uma skin top, né, pivete? Então, rapaziada, o servidor fez uma data modificada. Está com o APK novo, que é esse APK da Samp APK 1.0.3.8. Está com muitas modificações top. Aqui na prefeitura está top. Aqui eu não sei o que é. Não chega a ser um estacionamento, só para as pessoas ficarem paradas. Um quebra-mola, meio alto, né, velho? Prefeitura, mano, olha que top ficou, mano. Ô, sério mesmo, ficou chave demais essa parte aqui, velho. Esse chão aqui ficou, olha, ficou top demais. Parabéns, servidor, viu, rapaziada? Recomendo você estar entrando aqui e jogando. O link está aqui na descrição do último vídeo Que eu ensino no último vídeo que eu fiz aqui no servidor Ensinando a baixar e instalar. Então, está tudo aí na descrição. Está apertando Y para estar entrando no local. Aqui é a prefeitura de São Paulo. Para quem viu o primeiro vídeo, já tinha esse interior, mas agora está mais bonito. Olha, rapaziada, um player aí. Pedi para ele se ele pode me dar uma carona. Precisa de táxi? Sim, sou taxista. Ele vai mandar aqui alguma coisa para mim e eu tenho que aceitar, mano. Agora o que é? Eu não sei, né, pivé? Corrida, R$200. Serviço. Taxis. Moto, táxi, será? Pedi para ele me levar na favela. Não sei onde é que é. Mano, os caras são muito RP, sabe? Por que, rapaziada? Porque o servidor precisa de white list para jogar, né? Mano, olha a favela, rapaziada. A favela parece mais um condomínio de rico, porque não tem a textura, né, mano? Daqueles tijolos e tal. Deixa eu descer. Deu quanto? Já paga automático, top, gostei. Rapaziada, gostei desse sistema de táxi, muito top. Olha a favela. Top demais, ó. As casinhas aqui. Não são todas, mano. O que dá para comprar. Olha o poste derrubado, rapaziada. Top demais, mano. Tem escadaria, eu acho que nem pode subir aqui, viu, rapaziada? Não é vida louca, mas vai subir aqui mesmo. Foi adicionado muita coisa no servidor. Ó, aqui é... Comprar uma... Comprar uma... Comprar uma... Ah, eu não sou de facção, velho. Mas, rapaziada, eu recomendo demais. Você está vindo aqui jogar. O servidor está de parabéns. Na moral mesmo. Essa data aqui está muito bem feita. Muito bonita. Iiiiiiii... Vá lá, meu Deus. Jurei que eu ia ser morto agora, viu? Eu estou dentro da quebrada dos caras, tio. Toma. Agora pode vir na bota, que eu roubei a moto deles. Ai, bração. Bora. Pega a XRE. Só o canope, velho. Ai. Se eles estão na bota, já era o RP, viu? Ixi, mare. Eu perdi a conexão, só falta que eu tomei bã, viu? Eu perdi a conexão, só falta que eu tomei bã, eu tomei bã, eu tomei bã, eu tomei bã. Aqui na consta tem várias motos, certo? Tem a BF400, a PCJ600, a FCR900, entre outras motos. Mas eu não sei o que deu com a FCR, que estava crashando. Essa aqui foi, tá ligado? Então vamos dar barra painel. E daí aqui a gente consegue estacionar, pintar, retirar componentes, localizar veículo e fechar painel. Tá, rapaziada, mano? Consegui comprar a moto aqui, uma XJ6, é o top demais, rapaziada. Ronco das motos tá todos modificados aí. Tá rodando super bem. Pra quem não conhece ainda, mano, eu vou estar deixando uma playlist do servidor aí pra vocês. Vocês podem estar assistindo. E, mano, saiu essa atualização que tá top demais, rapaziada. Você que curte fazer um RPzinho massa, mano... Essa moto só não vira nada, né? Mas você que gosta de fazer um RP massa, o servidor tá top demais. É só fazer o estilete que você consegue estar jogando. Top, viu, mano? Ó, saverona. Rapaziada, me deu uma savera pra mim estar andando aqui. Mano, ó, top demais, rapaziada. Véi, cês tem que vir muito jogar aqui no servidor. O servidor tá totalmente RP. Certo? Com a XJ6, então, mano, deixa o jogo mais RP ainda. Você que curte, hein, mano. Cê é louco. Vale muito a pena. Tudo que o servidor tem é pra deixar o RP mais top. Você aí que curte fazer um RPzinho massa. Ixi. Ó, uma multa de 150 conto, viu, pivete. Caralho, passei 5KM a mais só, véi. E ó, a lombada, fi. Tu tá é doido, é, mano? Se eu saber não fosse um jipe, engarrava ali, viu, mano? Olha isso, mano. Ó, tá muito top, véi. Se gostou do vídeo, mano, deixa o seu like e se inscreva no canal. Se gostou do servidor, mano, tem tudo aqui na descrição. APK, Dato, Discord. Lembrando, mano, você só consegue jogar se fazer o Ice List. Então você tem que entrar lá no Discord, fazer o Ice List. Eu recomendo assistir o último vídeo aí. Que vai tá agora, no final do vídeo, vai tá aparecendo ele. Certo? E daí você pode tá fazendo o seu Ice List sem problema nenhum. Aí. E se você passar, você vai tá conseguindo jogar aqui no game, certo, mano? Olha isso. Mais uma lombada gigante. Olha aí. Eita porra. Tá, rapaziada. Não sei que local é esse aqui, certo? Mas. Tem um localzinho dos carros aqui. Mano, top demais, rapaziada. Cê é louco mesmo. Tá, então deixe seu like e se inscreva na canal se você não for inscrito. Se você gostou do servidor, entra nele. Valeu. É nóis. E fui. Tchau, 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 tchau.